Olá, meus amores, bom dia! Bom dia que eu acordei agora em pouco, tá, gente? Tô fazendo café aqui e vou começar agora pra vocês um vlog aí, tá? Pô, tá todo mundo dormindo. Aquilo lá é o cenário do meu esposo, então, por isso que tá azul lá. E, meus amores, eu convido vocês a ficarem comigo aqui até o finalzinho, assistir o vídeo todinha, tá? Deixar like, compartilhar. Perdi a conta de quantas colheres de açúcar eu coloquei. Três, quatro, cinco. E, meu povo, eu vou logar aí pra vocês o meu dia, tá bom? Então, hoje é segunda-feira, dia 18 de outubro e vou fazer aqui o café agora. Fiz um suco detox pra mim aqui, ó, de beterraba com limão, tá, o limão com castituro e água gelada. E vou tomar aqui agora. Ó, o neném tá falando, vocês estão ouvindo? E vou beber, gente, porque suco detox é muito bom, né, pra desintoxicar o organismo. Enfim, e vou fazer almoço daqui a pouco, né? Hoje tem aula, agora voltaram as aulas normal. As crianças não vai ter mais rodízio de grupo, né? Vai estudar os dois grupos tudo no mesmo dia, gente. Tô toda descabelada porque eu nem cabelou, eu penteei ainda, tá? Eu acordo, assim, na maioria das vezes já vem direto fazer café porque quando a turma acorda, já acorda todo mundo procurando café. E assim que eu levanto, começa um a acordar atrás do outro. Então, e é isso, meus amores. Me acompanhem, fiquem comigo. Tá aí que Deus abençoe a vida de vocês. E eu ainda não decidi o que eu vou fazer de almoço, não, mas logo, assim que acorda, já começa na mente a planejar o que vai ser. Então, daqui a pouco eu falo pra vocês. Bom, gente, aqui tem uma loucinha pra lavar, ó. Essa panela tá engordurada, eu vou ferver depois pra tirar. E deixa eu mostrar pra vocês. Aqui, ó, essa daqui também tá engordurada, eu também tô fervendo pra tirar. Meu fogão sujou, tá? Entornou bastante feijão ali, ó. E a panela tá com furinho, gente. Vou ter que comprar outra panela de feijão, é mole. Aí aqui, ó, tô fazendo arroz fresquinho, mas é pra deixar já porque a noite todo mundo vai querer jantar, né? E aqui tem um arrozinho de ontem, tá? Que eu esquentei aqui pra gente poder almoçar. Feijão fresquinho. Deixa eu desligar esse tempo aqui. E aqui, ó, tem um franguinho com batata, ó. Tá? Que a gente vai almoçar agora. O tempo tá bem feio. E deixa eu mostrar pra vocês. Meu esposo tá aqui editando um vídeo, ó. A trança dele, gente, como ficou bonita, olha. Ficou chique. E aqui, ó, é uma broa, tá? Que eu assei pra gente tomar café à tarde. Deixei ele pra esfriar e aproveitei pra assar, ó, uns pãezinhos de queijo também, tá? Só que eu pus aqui porque o Benjamin queria comer sem parar. Aqui, gente, ó, servindo a comida, ó. Tem uma cebola inteira, tá cozidinha. Tem moela, tem pezinho. Tem um pedaço de fígado. Arroz, feijão e batatinha. Ele tem até uns dentinhos de alho, ó. Inteiro que eu coloquei, ó. Que eu gosto. Tá aí, é muito bom pra saúde. Vou almoçar aqui agora. Esse menino tá pedindo café da tarde. E o tempo tá muito feio, gente. Tá fechado. Dentro de casa até que não tá frio, não. É, já mostrei, papai, já. O Alisson tá almoçando ali. O Maurício tá na escola. Gente, nós estamos tomando café da tarde, ó. Eu tô tomando café, mas eles estão tomando esse iogurte aqui de açaí com banana. O Maurício chegou da aula varado de fome. O Apolo, gente, tá ali, ó. Com o pai dele. Mas o Apolo também tá numa gula, gente. Ele fez quatro meses. Quer comer o pão que a gente tá na mão? Quatro meses antes de ontem. E já tá tudo que ele vê, ele quer comer. É porque eu não dou, né? Mas aí tô dando uns pedacinhos, assim, de pão bem pequenininho. E aqui tem pãozinho de queijo que eles já atacaram, tá? E aí vou terminar de comer. Vou tomar um banho. E vou gravar pra vocês um vídeo de acabados. Você explicou pra eles, amor? Aquele negócio ali azul. Eu expliquei que é o seu cenário. Aquilo ali, minha gente, é meu cenário pra me fazer o chroma key, o efeito que eu tô já enviando o vídeo ali pra postar pra vocês também. Que é ensinando a fazer as gameplay aí de Free Fire ou de qualquer outro jogo que você queira. Como vocês vão deixar no comentário, eu não ensinei. Mas se você gostar desse próximo vídeo que eu vou fazer agora, esse também você deixa o like, lógico, no outro. Dá pra ele. Você deixa no comentário como fazer o benedicto do chroma key aí que eu vou ensinar pra vocês. É fácil, pelo carne master aí no celular. Já nasceu sabendo mastigar essa criança, gente, olha. É uma coisa gostosa. Ai, meu Deus do céu. É muito fofo. Olha como que a melã tá bonita. Dá um like. E tá gostosa. Eu tô comendo a minha com manteiga. E é isso, meu povo. Meus amores, eu tô aqui fora na varanda porque eu tô colocando roupa na máquina. Tá vendo aquele cesto lá, ó, pendurado? É tudo roupa suja das crianças que eu vou colocar, lavar. Eu tô com essa blusa bem velhinha aqui, ó. Tá até rasgada aqui porque eu vou limpar embaixo da minha pia agora. Tá muito sujo embaixo da minha pia, gente. Aí eu já tô começando a dar aquelas faxinas em casa, assim, né? Porque com criança é mais complicado. Então, eu já tô começando já a dar aquelas faxinas. Essa roupinha eu estendi aqui agorinha mesmo, tá? Pra poder já começar a me preparar, né, gente? Porque Natal tá aí, a gente tá... Hoje é dia 21 de outubro. Hoje é aniversário do meu filho, do meu segundo filho, tá? Ele tá fazendo seis aninhos. E aí, depois que eu limpar a pia, embaixo da pia, né? O armário da pia. Eu vou assar um bolo, tá? Pra eu poder rechear amanhã. Já vou deixar assadinho hoje pra eu rechear amanhã. Para o aniversário dele que a gente vai comemorar no sábado, tá bom, meus amores? Aí eu vou mostrar pra vocês. Minha máquina tá aqui, ó, toda empoeirada. Porque eu já desisti até de limpar ela, gente. Eu não tô conseguindo vencer essa poeira da rua. Agora não tá tanto porque tem chovido nesses últimos dias. Olha lá o gatinho onde tá. Lá. Lá. Toda hora ele vem aqui, vai pra rua, eu dou um pouquinho de comida, mas tô evitando pra ele não ficar muito apegado. E aí, meus amores, vou mostrar pra vocês a limpezinha na pia, tá bom? Me acompanhem. Gente, olha só meu pescoço como tá fundo. Eu tô fazendo aquele vácuo hipopressivo pra dor na lombar, diastase na barriga. E aí, tô emagrecendo muito, olha, com aquilo, sabe? Mas me acompanhem, meus amores. Ah, deixa o like se você ainda não deixou pra poder me ajudar aí no crescimento do canal, tá bom? Gente, olha só, deixa eu mostrar pra vocês. Essa loucinha ali, ó, todinha lavei. E tem essa aqui pra lavar ainda, que eu tenho que lavar. Isso aqui é um almeirão que minha sogra trouxe pra mim. Ela foi embora agora mesmo, tá? E meu celular tava carregando, mas agora eu vou mostrar pra vocês a sujeira que tá aqui, ó. Olha só o chão, gente. É tudo que as crianças ficam correndo lá fora. Aquilo ali é mancha que escorreu, é... Entornou alguma coisa ali, gente. Nem lembro o que que é. Sei que entornou agorinha mesmo. Aí, como tem muita poeira, já logo dá mancha. Qualquer pingo que dá no chão, dá mancha, tá? Aí, ó... Gente, por favor, ignorem. Mas eu vou mostrar pra vocês como tá dentro da pia, aqui embaixo. Mas tá sujo mesmo, porque desde antes da gravidez que eu não limpo, tá? Aí aqui, ó... Isso aqui é mancha do negócio do coador que a gente acaba guardando sempre molhado ali. Aí vai manchando e misturando com a poeira, tá? Mas agora eu vou dar uma geral aqui, ó. Vou limpar aqueles trilhozinhos ali. Então é isso, gente. Vou faxinar aqui, tá? Vou tirar tudo, ó. Como eu disse pra vocês, eu tinha deixado aqui debaixo agora só as coisas de alumínio e as de vidro. Eu vou tirar essas duas portas, né? Pra eu poder limpar e vou mostrar pra vocês. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. E aí 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 Ai, gente, tô exausta, meu Deus. Tô muito cansado, tchau, 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 tchau. Fazer o quê? Ai Limpar fogão Fazer um arroz pra janta Fazer um omeletezinho, né? As crianças já tomaram banho, todo mundo. E meu esposo só vai chegar lá pelas onze e meia da noite que ele tá trabalhando, tá? E eu vou finalizar esse vlog por aqui. A pia ficou bem limpinha, gente. Olha, eu confesso pra vocês que estava muito suja E eu descobri que tá tendo uma goteirinha lá da pia E meu esposo vai ter que passar um silicone na beirada da pia Pra parar de pingar Porque isso tá fazendo sujar mais ainda E aí eu espirrei um veneno lá, sabe? Desses de matar barata, essas coisas assim Porque todo lugar que tem comida tem barata, né, gente? Mas eu vou finalizar pra vocês pra não ficar um vídeo muito longo Ainda tem que assar o bolo, gente. Não sei ainda o bolo do meu filho Eu tenho que assar E eu espero que vocês tenham gostado, tá? Deus abençoe sua vida Ê, cabeleira! Você tá com essa roupa toda molhada, né? Onde você tava mexendo? Prenda esse cabelo dele aqui Eu também Oi? Eu também ficou do bibi Tá brincando de bibi Ah, eu já mim tô brincando de bibi Que lindo! Ai, gente, é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Deus abençoe sua vida e até o próximo!